Ei, boi. Ei, boi. Ei, boi. Ei, boi. Vamos calmar, boi. Calma, boi. Eita. E, boi. Calma, boi. Calma. Calma, 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 calma. Bolsonaro tá andando jet ski. Calma. Fica tranquilo. Ele tá bem. Ele tá bem. Tem 20 milhão na conta dele. Os bolsonaristas tão mandando dinheirinho lá pra ele. Fica calma. Fica calma que não tá faltando nada. Ele vai andar de jet ski. No final de semana ele tá de jet ski. Fica tranquilo. Pronto. Ei, boi. Eita. Isso. Agora tira a pata do teclado. Vamos tirar a patinha do teclado. Isso. Tira a patinha do teclado. Isso. Pronto. 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 Já tá. Pronto. É isso aí. Pronto. Acalmou o gado. Acalmou. O gado acalmou. Tá. O Bolsonaro ganha 12 mil do exército de afastamento. 12 mil. Aposentadoria do exército. 12 mil. Ele ganha mais 30 mil reais como deputado federal aposentado. Tá. Aposentadoria da câmara. Mais 30 mil. E ele ganha mais 42 mil do PL. 100% dinheiro público. 84 mil reais. Tá bom. A Michele Bolsonaro. Ela ganha 33 mil reais do PL. Vem de onde esse dinheiro? Dinheiro público. O Flávio Bolsonaro. Que é o filho número um deles. Tá. Ele ganha 46 mil reais como senador. O Eduardo Bolsonaro. Que é deputado federal. Ganha mais 46 mil reais de salário. O Carlos Bolsonaro. Que é vereador no Rio de Janeiro. Ele ganha 20 mil reais de salário mensal. A família básica. Agora a gente vai pra baixo aqui ó. Cês tão somando aí né gente. Bolsonaro ganha 12 mais 30 mais 42. Michele ganha 33. O Flávio Bolsonaro ganha 46. O Eduardo Bolsonaro ganha 46. O Carlos Bolsonaro ganha 20. O Diego Torres. Que é irmão da Michele Bolsonaro. Tá num cargo comissionado ganhando 21 mil e 500 reais. A Giovanna Catlin. Que é irmã da Michele Bolsonaro. Ganha 4 mil reais. Num cargo comissionado. A Letícia Firmo. Que é a filha mais velha da Michele Bolsonaro. Ganha 12 mil. 12 mil reais de um cara comissionado. O namorado da Letícia é motorista do senador. Ele ganha mais 5 mil reais. Ah e o Jair Renan. O filho mais novo do Bolsonaro. O Jair Renan. Tá num cargo comissionado. Também do senador. É safe. E ganha mais 9 mil e 500 reais. Então vamos lá. Olha isso vai aumentar muito ainda. Calma que eu vou explicar pra vocês gente. Eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é só o começo. Calma. Só a família de primeiro escalão. Eles tem uma renda mensal. 100% de dinheiro público. 100% de dinheiro público. De 281 mil reais. Tá. 281 mil reais. Agora eu vou fazer mais uma conta pra vocês. O PL tem 11 senadores. 99. 99 deputados. Só do partido PL. Do Valdemar Costa Neto. Que é a base do Bolsonaro. Tá. Vamos lá. O partido PL tem 11 senadores. E 99 deputados. Todos eles tem o mesmo salário. Tá. O mesmo salário. De 46 mil reais. Então a gente coloca. 99 mais 11. Dá 110. 110. Multipliquem aí. 110 vezes 46 mil reais. Já dá 5 milhões e 60. Isso que eu tô falando pra vocês. Esse dinheiro de 5 milhões 341 mil. É só o salário da família Bolsonaro. E os deputados do PL. Só do PL. Só do PL. Em um mês. Um mês só. Eles conseguem juntar 5 milhões 341 mil. Se todas essas pessoas doassem um mês. Um mês. Dos quatro anos que eles estão lá. Se eles doarem apenas um mês de salário pro Bolsonaro. Já dá 5 milhões 341 mil reais. Vai mais longe essa conta aqui. Cada deputado tem em média 30 assessores. Cada deputado e cada senador. Tem deputado e senador com mais de 40 assessores. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. O gabinete do Magno Malta tem 30. Tem 30. Não. Tem 30 pessoas como assessores. Do Flávio Bolsonaro tem 21. Do Marcos Pontes tem 27. O gabinete da Damaris Alves tem 43. 43. Então vamos colocar uma média. Tá. Façam a conta comigo aí gente. Cada deputado e senador. Vamos colocar uma média de 20 assessores. Tá. 20 assessores. 110 parlamentares só do PL. Só do PL. Se nós temos 110 parlamentares só do PL. Tá. Nós multiplicamos isso por 20 assessores. 2 mil e 200 assessores. Ok. Tem assessor que ganha de 3 mil a 17 mil. Eu vou colocar uma média baixa aqui. Uma média baixinha aqui. 5 mil reais. 2 mil e 200 assessores. Dá 11 milhões de reais. Tá. 11 milhões de reais. O que que eu quero falar pra vocês gente? Vamos lá. Ei bolsonarista imbecil. Você que é bolsonarista. Você que é um jumento. Você é um bolsonarista jumento. Se só a equipe de assessores parlamentares e família do Bolsonaro. Que todos vivem 100% do dinheiro público. Ou seja, o seu dinheiro. Toda a família Bolsonaro. 100% da família Bolsonaro ali. O núcleo. Cargos comissionados. Se nós contarmos todos os deputados do PL. Família Bolsonaro. E todos os assessores. E vou te falar. Esse dinheiro aí é praticamente limpo. Porque eles não gastam nada. Família Bolsonaro tem carro. Tem tudo do governo também. Tá. Porque são deputados. Deputados não pagam gasolina. Deputados não pagam carro. Deputados não pagam casa. Não pagam nada. Não pagam nada de nada. O dinheiro é limpo. Se todas essas pessoas ligadas ao Bolsonaro. Parlamentares, família e assessores. Doassem um mês. Um. Eu tô falando um. Eu não tô falando dez. Eu não tô falando vinte. Eu tô falando um mês de salário. De dinheiro público. Que eu e você pagamos. Se todas essas pessoas que ganham dinheiro público em cargos comissionados. Assessores, deputados e família Bolsonaro. Doassem apenas um mês de salário para o Bolsonaro. O Bolsonaro teria nada mais, nada menos que. Nada mais, nada menos que. Mais de quinze milhões de reais para pagar qualquer coisa que ele precisasse. Eu não sei se o pessoal tá entendendo. Quinze milhões. Milhões de reais. Milhões de dinheiro público. Dinheiro público. Que eu e você pagamos. E sabe quem tá pagando a conta do Bolsonaro? Das multas dele? Você, bolsonarista otário. Safado. Vagabundo. Burro. Inútil. Imbecil. Que tá sendo passado pra trás, seu trouxa. Porque além do dinheiro que você tá dando pro Bolsonaro. Você tá pagando também esses mais de quinze milhões de reais. Que eles recebem todos os meses. Esses quinze milhões não é o ano. Eles ganham juntos quinze milhões de reais por mês. E o Bolsonaro tá mandando você, otário, pra pagar a conta. Otário. Pagar a conta. Vocês são um bando de otário. E só os filhos e os assessores dos filhos do Bolsonaro. E o salário do Bolsonaro já pagaria e sobraria dinheiro pra pagar todas as multas do Bolsonaro. Mas você é um otário. Otário. Olha, você. Você, ó, 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 ó. É um otário. Otário. Eles são milionários. E vocês é que estão pagando. E vocês é que estão pagando. Otário. Você que pegou latinha de alumínio que eu vi e botei no começo da live. Pegou latinha de alumínio. Juntou vinte e oito reais de latinha de alumínio pra dar pro Bolsonaro. Você é um otário. Otário. Porque semana passada, esse mesmo presidente que tá pedindo pix, esse mesmo presidente que tá pedindo pix, ele tava gastando com jet ski. Você sabe quanto custa um rolê de jet ski só de gasolina pro jet ski? Você tem ideia de quanto gasta um jet ski por hora de combustível? Você já andou de jet ski? Você sabe quanto custa um jet ski? Mas vocês são o quê? Otário. Otário. Vocês não passam disso. Vocês são uns trouxas. Agora, eu posso impedir que vocês doem dinheiro? Não. Porque é impossível impedir um otário. Você acha que a Michelle, aquela cara da Michelle, pega uma foto da Michelle, quando ela entrou na presidência e pega uma foto agora. Aquele rosto dela não é de verdade. Aquilo lá é harmonização facial. Aquele maxilar dela é de mentira. Você acha quanto custa pra fazer aquilo lá? Todo mês tem que fazer aquilo lá, de três em três meses tem que fazer. Você acha que ela compra bolsas de cinco, dez mil reais com que dinheiro? Mas vocês são o quê? Otários. O Bolsonaro mora hoje numa casa de quatrocentos metros quadrados. Sabe o que é quatrocentos metros quadrados? De área construída. Mas ele vai se mudar pra uma casa maior. Porque ele disse que aquela casa é pequena. Por quê? Porque vocês são otários. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão pra ele morar de seis milhões de reais. Dez milhões de reais. Sabe por quê? Porque vocês são otários. O Bolsonaro, ele foi pros Estados Unidos e ficou lá três meses nos Estados Unidos. Sabe com que dinheiro? Com dinheiro público. Sabe por quê? Porque vocês são otários. O Bolsonaro, ele ganha oitenta e quatro mil reais só ele de aposentadoria e do partido. E limpo. Sabe por quê? Porque ele tem carro, dois carros cedidos pelo governo porque ele foi presidente. Ele tem motorista particular o resto da vida. Dois carros o resto da vida. Motorista particular o resto da vida. E segurança o resto da vida. É vitalício. Ele nunca vai perder isso. Mas quem tá pagando a conta das multas dele é você. Otário. Então eu não tô aqui pra impedir você. Eu não tô aqui pra impedir você de pagar a conta dele. Eu só tô aqui porque eu não imposto, né? Porque como eu já disse, é impossível impedir um otário. É impossível impedir um otário. De fazer otarices, né? Mas eu posso. Chamar você de otário. Otário. Entende? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é matemática. Simples. Isso aqui é matemática. Simples. Uma matematicazinha simples. Aqui, ó. Eu anotei tudo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Anotei tudo. Sabe por que que eu anotei isso tudo? Sabe por que eu passei umas três horas aqui pesquisando tudo? Sabe por que eu fiquei três horas aqui pesquisando tudo pra fazer essa live hoje? Só pra chamar você de otário. Eu tô te ofendendo? Não. Por que que eu não tô te ofendendo? Porque você é otário. Não acho que você é otário. Eu não acho que você é otário. Você é otário. Não é questão de achar. É que tá provado matematicamente, tá provado matematicamente, que você é otário. É matemática. Dá pra provar, eu consegui provar na matemática, que você é otário. Entende? Então, você que é otário, eu só quero que você lembre que a família Bolsonaro, os deputados do PL, Os assessores do PL, eles somam juntos, em um mês, mais de 15 milhões de reais. E você, otário, tá bancando as multas do Bolsonaro. Enquanto todos os assessores, ricos, todos os deputados, ricos. Os filhos do Bolsonaro, ricos. O genro do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, ricos. A família Bolsonaro, rica. E você? Só sobrou você, otário.